Você sempre pode falar sobre o salário na entrevista de emprego, desde que você tenha encontrado o momento certo para isso. Normalmente o recrutador ou entrevistador vai te questionar sobre essa informação e ali você pode sim entrar nos detalhes, questionar e dar as informações que lhe forem solicitadas. Porém, se esse momento não aconteceu, você pode, ali com bastante cuidado e com bastante cautela, questionar de uma forma bastante sutil sobre esse assunto e aí com delicadeza entender se aquele é o momento mais oportuno ou não para conversar a respeito disso. Caso não seja, fique tranquilo, esse momento vai acontecer e você vai ter a chance de discutir a respeito do assunto.